Bruninho! O anjo me encontrou chorando Falou pra eu ficar de boa Pediu que eu enxugasse as lágrimas Que tudo isso ia passar Tomei coragem pra falar o que tava engasgado Perder a confiança é como um cristal quebrado Eu vou sentir sua falta, mas eu vou me acostumar O anjo me falou pra eu seguir a vida A saudade tá demais, mas não vou voltar atrás Foi tudo culpa sua, nem vem pedir desculpas A saudade tá demais, mas não vou voltar atrás Respeita a minha decisão, eu já lavei as minhas mãos Você vai aprender a não brincar com o coração Eu falei pra você não brincar com o meu coração O senhor vai te aguinhoar Tomei coragem pra falar o que tava engasgado Perder a confiança é como um cristal quebrado Eu vou sentir sua falta, mas eu vou me acostumar O anjo me falou pra eu seguir a vida A saudade tá demais, mas não vou voltar atrás Foi tudo culpa sua, nem vem pedir desculpas A saudade tá demais, mas não vou voltar atrás Respeita a minha decisão, respeita a minha decisão Respeita a minha decisão, eu já lavei as minhas mãos Você vai aprender a não brincar com o coração A saudade tá demais, mas não vou voltar atrás Foi tudo culpa sua, nem vem pedir desculpas A saudade tá demais, mas não vou voltar atrás Respeita a minha decisão, eu já lavei as minhas mãos Você vai aprender a não brincar com o coração O anjo me falou O anjo me falou O anjo me falou mesmo Eu prometi O anjo me falou